Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Jaqueline Goulart para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Gêneros textuais narrativos. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo de narrativas literárias com relatos de memória, textos que tem como objetivo preservar nossas vivências. Narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo de uma sequência de acontecimentos. Quem assume o papel de narrar, contar ou relatar algo é chamado de narrador. Vamos agora conhecer este exemplo, um texto narrativo. Mamãe, vovó e vovô. Hoje é domingo. Acordo com os raios de sol nas frestas da minha janela. É verão e gosto de tomar café na varanda para sentir o calor do sol, pois ele aquece não só os braços e pernas, mas minhas memórias da infância. Recordo que, quando era pequena, eu desfrutava os meus domingos em companhia de pessoas muito especiais. Mamãe e eu íamos almoçar na casa dos meus avós. Eu já acordava feliz, pois sabia que ia visitar meu vovô Aníbal e minha vovó Vera. Pulava rapidamente da cama e arrumava minha sacolinha. Nela colocava escova de dente, pente, fivelas para o cabelo, um casaco, caso esfriasse no final da tarde e um livrinho de histórias. Só isso bastava para eu vivenciar um domingo maravilhoso com mamãe, vovó e vovô. Pessoas que eu tanto amava. Mamãe e eu saímos de casa logo após o café da manhã e, de mãos dadas, caminhávamos pelas ruas até chegarmos à casa dos meus avós. Minha mãe sempre me falava que eu era a companheira dela, sua cacholinha. Falava isso porque eu sou a filha mais nova de quatro irmãos e, nessa época, eles já eram maiores e não ficavam tanto em nossa companhia. Ao chegar à casa, eu abria o portão com pressa e entrava de braços abertos para receber o afago da vovó Vera. Logo depois, eu corria para a sala, pois já sabia que vovô Aníbal estaria lá em sua poltrona, fingindo dormir e roncar. E eu, como sempre, pulava em seu colo gritando, buuuu. Ele fingia um susto e me entrelaçava com seus grandes braços. Meu avô era um homem alto, forte e eu o considerava muito elegante. Pois mesmo dentro de casa, ele ficava de calça social e camisa branca, impecavelmente passadas e gravatas que variavam as estampas. Mesmo com tanta formosura, ele nunca ficou com medo de amarrotar suas roupas. Sempre me abraçava, me colocava em seu colo e iniciávamos longas conversas. Ele me contava muitas anedotas e nós dois ríamos muito. Enquanto o vovô e eu conversávamos, a mamãe e a vovó preparavam o almoço e o aroma da comida se espalhava pela casa. Elas faziam um macarrão com molho vermelho e frango assado com batatas. Nossa! Só de lembrar, já fico com água na boca. Depois da comida, vovô sempre me dizia para eu procurar pela casa a minha sobremesa favorita, chocolate. Ele gostava de fazer outra brincadeira comigo. Enquanto eu procurava o chocolate pela casa, ele falava Tá quente se eu estivesse perto. Tá frio se eu estivesse longe. Até que por fim, eu encontrava e saboreava cada pedacinho, rindo e correndo pela casa. Depois dessa brincadeira, era a hora do meu avô cochilar na poltrona da sala. A vovó então me chamava e juntas íamos para a varanda. Eu pegava meu livro que estava na minha sacolinha e ela lia uma história para mim. Desta forma, a tarde transcorria calma e feliz. Mamãe preparava o café da tarde para tomarmos com um bolo de fubá que saía quentinho do forno. Depois do café, era chegada a hora da despedida. Eu não ficava triste, pois sabia que semana a semana passaria depressa e que logo o outro domingo me aguardava em companhia de mamãe, vovó e vovô naquela casa com aroma de bolo de fubá, com muito afeto no recheio. Naquele tempo, minha família e eu nunca pudemos fazer grandes viagens ou passeios especiais. Mas hoje, depois de tanto tempo, sei que esses finais de semana que vivi com mamãe, vovó e vovô foram especiais para mim. Me ensinaram que a simplicidade do cotidiano pode ser deliciosa. Essas memórias estão guardadas em um cantinho muito especial do meu coração. Autora, Cláudia Lima Gabioneta E aí? Gostaram do texto? Você tem uma memória, uma experiência parecida que você já viveu? Este texto é um relato pessoal. O relato pessoal é um tipo de texto que consiste em uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Olha só, esse texto que nós lemos, o narrador participa da história. Quem narra a história é a menina que participa, que conta sobre um relato pessoal. Seguindo, nesse tipo de relato, são expressas emoções, sentimentos e experienciados pelo autor do texto. O relato pessoal apresenta tempo e espaço bem definidos e o narrador é o protagonista da história. O autor pode usar a linguagem formal ou informal. No relato pessoal, estes textos podem ser expressos de maneira oral ou escrita. No relato oral, nós temos a presença de uma linguagem mais descontraída, certo? Vamos seguir. Na verdade, não só o relato pessoal, o relato de forma geral. A principal finalidade do relato, seja oral ou escrito, é narrar para o leitor, ouvinte, uma sequência de acontecimentos. Sendo assim, os relatos têm como foco as ações. Em geral, estes textos apresentam uma estrutura. Vamos entender. Título. Deve trazer as informações referentes ao tema abordado. Introdução. Personagens. Deve apresentar de maneira resumida as principais ideias que se quer relatar e o contexto em que se passa o relato. Personagens. Deve especificar quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira elas fazem parte do acontecimento. No entanto, há casos em que é preciso proteger a identidade das pessoas, com o uso de nomes fictícios. Corpo do texto. Trecho em que há o encadeamento dos fatos e detalhamento das ideias, personagens, tempo e espaço. Desfecho. Desfecho. Apresenta a conclusão do relato. Vamos agora a mais um exemplo. As palavras. João era um garoto de 5 anos. Sempre gostou muito de fazer riscos e rabiscos nos papéis, nas paredes e até mesmo nas portas. Na escola, logo proibiram de fazer isso. Podia apenas rabiscar os papéis. Em sua casa, no início, sua mãe gostava das suas artes, mas com o tempo se cansou de ficar lavando tudo e, como alternativa, comprou um rolo de papel que grudava na parede. Pronto, meu filho. Aqui, você pode fazer seus rabiscos à vontade. Quando o papel se preencher, nós o trocamos por outro. Ele ficou muito feliz com essa ideia da mãe e ali fazia lindos desenhos. Com o tempo, ele começou a fazer o traçado de algumas letras, pois já começava a olhar para elas com maior atenção. Ele olhava para as palavras escritas à sua volta e sempre questionava tanto a mãe como a professora a respeito do som e do significado delas. Era um garoto muito curioso, esse pequeno. E foi assim que logo começou a escrever algumas palavras. As primeiras foram as menores, como Oi, Ai, Uva, Lua, Pato, Bolo, Lobo, Bolo. Ele ria e se divertia com o som do B e adorava desenhá-lo com duas barrigas bem grandes. Depois, foi descobrindo a graça do G, J, N, N, A, Z e de todas as outras letras do alfabeto. Agora, quando abria seus livros de história, ele tinha um colorido especial, pois além das ilustrações, ele passou a olhar para as palavras e perceber que elas diziam coisas, coisas bonitas, segredos que ele tinha vontade de desvendar. Para João, escrever era como desenhar. E com o tempo, foi aprendendo juntar uma letra na outra, formando as palavras. Ah, quando isso aconteceu, o menino ficou tão feliz que corria pelos espaços à sua volta e gritava os nomes das coisas. Quando estava na escola, era amigo, professora, lápis, borracha, mochila, lanche. Se estava na praia, corria pela areia e dizia sol, mar, peixe, liberdade, sal, horizonte. Em casa, mãe, aconchego, travesseiro, brinquedos, flores, café da manhã, abraço, bola. Ele tinha um caderninho no qual anotava as palavras que surgiam em sua cabeça. Como era pequeno, às vezes esquecia alguma letra ou trocava outra. Sua mãe sempre o ajudava a corrigir. Com a escrita, o menino aprendeu também a ler. E isso, para ele, foi como voar, pois ele conseguiu não só descobrir os segredos dos seus livros, mas todas as escritas à sua volta. Não demorou muito para o menino aprender a juntar as palavras. Era como se ele entrelaçasse uma a outra, dando a elas diferentes sentidos. Começou a escrever suas próprias histórias e ilustrá-las também. Com isso, voava longe, para onde quisesse ir. Esse menino cresceu, continuou brincando com as palavras e encantando as pessoas com a beleza do tecido que formava com elas seus livros. Autora, Cláudia Lima Gabioneta E aí, gostou do texto? Esse texto é um conto. O conto é um gênero narrativo que apresenta uma estrutura com início, meio e fim, mas em que a história é desenvolvida de forma breve. O termo conto pode ser traduzido como um tipo de texto curto, que aborda necessariamente temas. E para um texto, para uma narrativa ser considerada um conto, é necessário ter alguns elementos. Veja só. Temos que ter a presença de personagens. Podem ser pessoas, animais, objetos e seres imaginários, que ganham vida e consciência para viver aquela história. Precisa também ter narrador. É a voz que conta a história dentro da narrativa. Podemos ter três tipos de narrador. Narrador, observador, aquele que não participa da história e não sabe muito sobre os sentimentos passado e futuro dos personagens. Temos o narrador onisciente, aquele que não participa, mas sabe sobre tudo, sobre o sentimento, sobre o futuro, sobre o desenrolar da história. E temos o narrador personagem, aquele que participa da história. Tempo. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. Época em que a narrativa ocorre. Espaço. Onde ocorre a narrativa. Enredo. É a sequência de ações que faz com que a narrativa exista. No exemplo do conto que nós lemos, o menino rabiscava a parede. Olha aí. Começou a escrever palavras, livros. Então, é a sequência de ações. Conflito. Situação gerada por uma das ações iniciais e faz com que os personagens busquem solucionar o problema. Chegou o momento da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, é hora de pensar e responder. Olha só. Qual é a relevância do relato pessoal e do conto? Que contos você conhece? O que chama mais a sua atenção nos contos que você lembra? Qual a função das imagens nos contos? Acesse o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 5. Gêneros textuais narrativos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.